Boa noite a todos. Boa noite a todos. Como a amiga Cristina disse, o trabalho que a gente vê aqui é falar um pouquinho do caridoso e pronto aceite dessa casa, desse lar de harmonia, enquanto o pleito de Cristina da gente fazer essa apresentação aqui. Esse trabalho, então, é fruto de um estudo acadêmico, de uma dissertação de mestrado, e não é pelo título de mestrado, nada disso. É simplesmente para a gente começar a entender como que o que a gente tem na mão, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente pratica dentro dos ambientes espíritas, tem um potencial incrível de modificação de mundo, de modificação de vida, de modificação de paradigmas, de visões. E é nesse sentido que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, para que além de a gente entender um pouquinho como que rebate essa ciência na questão ambiental, fortalecer um pouquinho em todos nós aqui, esse conceito, essa certeza que Cristina já adiantou, que o espiritismo é sim uma ciência e pode adentrar os campos acadêmicos, a gente pode falar socialmente enquanto uma certeza, enquanto um fato, não há certezas na ciência, está tudo sendo construído, mas enquanto fatos, e não crenças, e não opiniões religiosas, o que quer que seja. Então, vamos lá? Kardec, a famosa frase que existe, que não há maior caridade para a gente fazer em relação ao espiritismo do que a sua divulgação. E esse é um trabalho plenamente de divulgação mesmo. A gente tem muito o trabalho de divulgação do campo da consolação, o que a gente mais tem, mais amplamente tem. O que é profundamente válido, necessário e modificador também de muitas vidas, no entanto, esbarra em questões limitantes, em termos de crenças, de escolhas pessoais, que um campo um pouco mais científico tem um leque um pouco maior, um pouco mais neutro, em termos de abrangência pública, social. Então, a divulgação que a gente buscou fazer aqui, exatamente essa, essa divulgação da ciência espírita, do aspecto comprovacional, acadêmico, sistemático, do que Kardec, Bozano, Delany, Jorge André, Ana Guimarães Andrade, fizeram de tudo isso. Mas, principalmente, Kardec, que foi o que a gente mais utilizou aí. Então, eu não sei vocês, mas eu imagino que muitos de nós vivenciamos diuturnamente uma dicotomia em nossas vidas, um papel duplo, um duplo estar na sociedade, principalmente nas nossas instâncias profissionais. porque é amplamente sabido que os nossos afazeres profissionais, os nossos saberes, então, aqui as pessoas trabalham em educação, na área da saúde, na área de serviços, na área da indústria, e todas essas questões são pautadas, construídas, desenhadas, a partir dos ambientes acadêmicos, universitários, das ciências que aí existem e são construídas. E também sabemos que essa ciência, majoritariamente posta, ela é calcada, é desenhada, é alicerçada na visão materialista, na visão de que tudo que há surgiu da matéria, nas leis matérias, por questões casuísticas, e o organismo foi surgindo também por um acaso, dentro das leis naturais, da matéria, claro, mas no acaso, e o organismo, então, foi evoluindo a partir da adaptação, da sobrevivência do mais apto, do mais forte, é posta a competição muito fortemente. Então, tudo o que a gente vivencia nos nossos ambientes sociais, profissionais, políticos, econômicos, são profundamente embasados nesses alicerces teóricos-científicos. Por outro lado, nós espíritas, ou nós espiritistas, ou espiritualistas, o que quer que seja, pessoas que vivem e vivenciam a realidade espiritual, também entendem que há essa questão da inteligência extracorpórea, da inteligência como construtora da vida, dos processos espirituais que existem, enfim, essa realidade mais sutil que a ciência, de forma alguma, majoritariamente, quando eu digo ciência, abraça. Então, a gente vive, por exemplo, aqui à noite, agora, vocês estão praticando esse paradigma, o paradigma do espírito, da inteligência, do princípio inteligente. Provavelmente, horas atrás, vocês estavam fazendo algum processo, algum procedimento, alguma prática, baseado no conhecimento de que a matéria é a causadora de tudo. Então, a gente vive nessa dubidade, nessa duplicidade, e a gente não se realiza plenamente com isso, porque a gente acaba que não fica nenhuma coisa nem outra, não se aprofunda e não cresce, não planifica. Então, isso é muito incômodo. E exatamente para buscar diminuir esse incômodo, aproximar, planificar o nosso fazer, o nosso estar profissional, científico, enfim. É que a gente buscou todo esse capital de estudos para a gente ter a tranquilidade de vivenciar o paradigma do espírito no ambiente profissional, no ambiente científico, no ambiente acadêmico. Então, é isso. Assim como o paradigma da matéria, a visão materialista, baseia o nosso campo profissional, o nosso campo social, eles moldam toda a nossa relação, todo o nosso viver. E esse molde desse viver tem gerado consequências, sequelas no ambiente. Como a gente vive, onde a gente vive, e nas relações que a gente mantém entre humanos, entre espécies, enfim. Nessa ambiência toda que a gente reside no nosso planeta. E o que são paradigmas? O que são essas visões? Porque essa palavra é muito falada ultimamente, cada vez mais. O paradigma, o paradigma que ele pensa, eu penso em outro paradigma, enfim. Mas no campo científico, é muito relevante a gente, de fato, entender o que são esses paradigmas para a gente ver a força que eles realmente têm nas construções existentes. E paradigmas nada mais são do que modelos, representações, pressupostos, grandes blocos de conhecimento, de teoria, onde, a partir daqueles conceitos, daquelas teorias, daqueles pressupostos, é que os cientistas vão estudar os fenômenos e vão responder sobre aqueles fenômenos, o que aqueles fenômenos significam, sob aquele olhar, sob aquele paradigma, dentro daquela grande caixa de conhecimento. Então, todos os cientistas estão encaixados em algum paradigma. E hoje a gente sabe que, desde universidades até departamentos, algum campo científico específico, ele está dentro de um determinado paradigma, dentro de uma cosmovisão materialista. No entanto, a escolha de um determinado paradigma, de um determinado modelo, de um determinado sistema racional, ele não se dá somente porque aquele determinado fenômeno, sistema racional, experimentação, foi bem provada, foi bem constituída, porque ele teve uma prova incontestável que um cientista X fez. Não é por isso que ele ganha corpo, não necessariamente. Um biólogo muito famoso no campo das ciências biológicas mais holísticas, que é a Maturana, ele tem uma explicação muito tranquila em relação a isso. Que a escolha dos nossos paradigmas, das nossas visões, dos nossos modelos racionais, eles se dão não por questões científico-teóricas, e sim por questões emocionais. Um cientista, um ser humano, uma pessoa que quer construir um sistema racional, quer escolher uma caixa para seguir, para estar, a escolhe porque, a priori, já gostava daquela ideia, já queria saber aquilo, já queria ouvir aquilo. Então, é uma escolha emocional que encaixa no que aquele ser humano já tem em si. Tranquilo até aqui? E como então que essas escolhas humanas, e aqui é muito importante também ressaltar, que já que são escolhas humanas pessoais, não tem relevância nenhuma essa disputa entre saberes. Então, o paradigma, o sistema racional daquele determinado ser humano e o paradigma de outro determinado ser humano não tem que entrar em disputa, porque são escolhas pessoais. Então, é a mesma coisa que discutir. Eu gosto de amarelo, eu gosto de verde. Quem está certo? Tanto faz. Então, é importante a gente ir ganhando essa segurança de que paradigmas científicos podem ser escolhidos todos, tanto faz, não tem o mais certo ou o mais errado, o mais bonito ou o mais feio, o mais justo ou o menos justo. São escolhas pessoais. E como então que essas escolhas pessoais, esses temas racionais, essas visões, esses paradigmas, estão deixando o nosso mundo, o nosso ambiente, a nossa relação com o nosso planeta e, consequentemente, conosco mesmo, o nosso futuro, enfim. Que é aquilo que a gente chama de questão ambiental. Vou passar algumas fotos aqui, só para a gente ir pensando um pouco. Então, esse é um rio em Jacarta. Essas cenas não são incomuns, da gente ver principalmente em Cidade Grande. Aqui é uma foto espacial da Terra. Enfim. É a forma que a gente vem vivendo e convivendo. É essa relação com o ambiente que a gente chama de questão ambiental. E como que essa percepção de que a nossa vivência neste planeta, convivendo e se utilizando dos recursos, dos sistemas, dos ambientes de vida, dos organismos, estavam se desenvolvendo. E quais as consequências disso? A percepção de que havia algo de ups, de estranho, de sinalzinho amarelo, vermelho, o que quer que seja, ela é muito recente, essa percepção. Ela tem alguns marcos que a gente coloca aqui nessa nossa apresentação, mas ela é de mais ou menos meados do século passado mesmo, 1950. Então, não tem nem 100 anos ainda e, consequentemente, ela não está profundamente decantada na sociedade enquanto uma problemática e uma necessidade de modificações. Então, por isso que essa questão ainda não adentra todos os ambientes, todos os lares, todas as cidades. Ela é uma questão muito nova mesmo. E quais são alguns marcos que ocorreram para essa percepção das problemáticas ambientais, de que a nossa relação tem consequência, como que elas se deram? Então, lá, pelos ídolos de 1950, com a Revolução Industrial já aí bem, já ocorrendo há algum tempo, ficou muito difícil de se viver em Londres. A poluição atmosférica era absurda. Você não enxergava que tinha alguns metros de distância. fora a visibilidade, as questões de saúde, de respiração. Outro problema famoso que deu, não sei, algumas carinhas aqui mais vividas, foi um acidente, uma questão da teratogenia em Minamata, no Japão, onde há contaminação com mercúrio, no lago. E aí foi se percebendo que a própria utilização da cadeia alimentar, que as pessoas se alimentando do peixe, que tinha sido contaminado com mercúrio, por uma indústria que era grande, empregadora daquela região. Então, a relação socioeconômica e ambiental estava toda intrincada aí nessa problemática das doenças ali no Japão, algo que nunca tinha sido pensado, percebido, estudado, enfim. Alguns marcos muito novos para a humanidade, que foi então gerando essa necessidade desse entendimento. Depois, uma obra, quem é da área pode conhecer também, Primavera Silenciosa, onde uma escritora naturalista escreve que naquela dada primavera a sua cidade estava silenciosa, ou seja, os pássaros, os insetos tinham sido profundamente afetados pelo uso intensivo do DDT nas lavouras, na agricultura, como inseticida massivamente utilizado. Eu lembro que até acho que a gente usava em casa de vez em quando esses DDT, não sei se vocês lembram disso. Enfim, porque a gente não tinha noção mesmo de que as nossas ações tinham consequências. E aí foi se percebendo isso, então juntou-se cientistas para começar a estudar no chamado Clube de Roma, lá, quase em 70 já. Então, assim, é tudo muito novo mesmo. E eles começaram a entender que, ups, é finito. O que a gente tem aqui é finito. Então, a princípio, o que eles chegaram à conclusão é que há um limite de crescimento da população e das atividades da população. E aí tem a primeira conferência mundial, em 72, lá em Estocolmo. E a partir disso, um relatório surgiu, depois de alguns anos, falando sobre o nosso futuro comum. Aí já coloca a gente tudo numa mesma ilha, que é o planeta Terra. e chama a gente a responsabilidade em relação às nossas ações. E é nesse relatório que, pela primeira vez, aparece o conceito de desenvolvimento sustentável. E bem recente também, em 87, quase em 1990. Então, são questões bem recentes mesmo no nosso conhecimento. Aí a famosa Rio 92, que eu não sei vocês, mas eu acho que foi um momento muito inspirado da humanidade. Eu não sei os bastidores espirituais desse evento, nunca li nada sobre isso, mas eu imagino que tenha sido algo muito forte, porque foi algo tão na vanguarda que até agora a gente não conseguiu decantar aqui para a realidade nossa o que lá aconteceu. Então, deve ter sido algo sensacional. e fenômenos que a gente já conhece que são mais populares, que são aquelas chuvas ácidas que aconteciam muito já no século passado. Hoje em dia, quem é mais novinho, acho que nem sabe que isso existiu, mas era bem comum na nossa época essa preocupação. Os buracos da camada de zônio, o aumento do efeito estufa, então, com o aquecimento e as mudanças climáticas. E mais recentemente, essa noção de que existem fronteiras planetárias, ou seja, até um determinado momento, eu posso modificar aquele sistema ambiental da Terra. Quando eu ultrapasso aquela modificação, aquele sistema não se regenera, ele não consegue mais naturalmente se manter. Então, são as fronteiras planetárias que a gente pode ver, muitas já foram ultrapassadas, outras estão quase lá, outras a gente está no meio caminho, enfim. Mas é algo que não dá para a gente continuar do jeito que a gente está, porque senão vamos destruir essa nossa ilha planetária aqui. Pois bem, e aí, qual é a conclusão natural de todos esses conhecimentos? A preocupação ambiental, aquela noção já de que, opa, não está legal. o que a gente faz tem consequências, as consequências são sérias, a gente está começando a perceber, a gente está começando a sentir na pele. Então, o que a gente vai fazer agora? E aí surge uma série de propósitos, uma série de propósitos. A gente coloca na internet eco, sustentabilidade, surge um monte de coisa. No entanto, o que a gente vai percebendo é que a mesma visão, o mesmo modus operandi, o mesmo raciocínio, o mesmo paradigma que ocasiona a questão ambiental, a crise ambiental, também está tentando, dentro da mesma caixa, propor as soluções. Sem modificar o que está dentro daquela caixa ali. Então, a gente começa a colocar em xeque a possibilidade de plenos sucessos dessa proposta, porque elas não lidam realmente com problemáticas mais centrais dessa questão. E aí a gente fica, só tem isso, que a gente fica refém dessa corrida atrás do rabo. Será que é só isso? E aí a gente, no meu trabalho, eu vou fazer gestão com aquelas ferramentas quadradonas de isolar a sociedade ou de pôr a sociedade ou de pedir que recicle. Claro, são coisas importantes, mas será que é só isso que a gente tem? Tecnologias diferentes, enfim. E aí a proposta aqui é trazer o que não. Não é só isso que a gente tem. a gente tem uma outra visão, uma outra cosmovisão, um outro paradigma, uma outra conceituação de que seja a vida para a gente internalizar no entendimento da questão ambiental e na busca das soluções para as problemáticas socioambientais, econômicas que a gente está vivendo. E aí, apesar de que Cristina já pontuou bem firmemente que realmente espiritismo é uma ciência e a gente tem que colocar nas academias, porque isso aí já é ponto inquestionável, a gente acha ainda necessário divulgar essa conceituação de que espiritismo é ciência, por que que espiritismo é ciência, para a gente sair e falar com os nossos colegas, e não é porque eu estou falando aqui não, claro que vocês vão criar o modo de vocês terem essa certeza e terem essa segurança, mas estimular que isso realmente possa ser feito por quem assim desejar. O que que é uma ciência? Uma ciência de observação. Um determinado fenômeno da natureza ocorre. Então, esse fenômeno está ocorrendo na natureza. E aí, eu quero estudar, estudar cientificamente, saber de onde vem, para onde vai, como vem, quanto vem, para onde vai, de que forma que vai, quando vai, quando vem, enfim, todas essas perguntas que o curioso cientista faz. então, para fazer tudo isso, muito provavelmente, quase certeza, a gente precisa de um instrumental, um instrumento, algo que possibilite eu isolar esse fenômeno, eu medir esse fenômeno, eu entender os meandros de como ele se dá, as leis que ele ocorre, a intensidade das leis que ele ocorre, enfim, ter toda essa observação. então, para eu sistematizar a observação, eu escolho um instrumental. Então, famosos instrumentos da ciência, é telescópio, microscópio, decantadores, aceleradores de partícula, aquecedores, réguas, enfim, tudo isso, do mais simples ao mais complexo, são instrumentos. Médium é um instrumento de pesquisa dessa ciência espírita. Mas, todo o uso desses instrumentos da ciência, para se fazer ciência usando um instrumento para entender um fenômeno natural, há que se ter um procedimento específico, procedimentos específicos para eu estar fazendo ciência no uso daquele instrumento, no estudo daquele fenômeno natural. nem todo o uso de um telescópio é ciência, nem todo o uso de um microscópio é ciência, nem todo o trabalho mediúnico é ciência. Mas, dá para fazer ciência com tudo isso. Então, escolho os procedimentos que me garantam o fazer científico, onde eu vou conseguir obter resultados, que eu consiga comparar, que eu consiga entender. Então, eu aplico esses procedimentos nesses instrumentos, coleto os dados, analiso, comparo, concluo. E coloco para comparação com outros experimentos similares, parecidos, do que foi feito num experimento. Que foi muito o que Kardec fez nos congressos, nas, não é associações, como chama? Nas, enfim, nas revistas, nas sociedades, espíritas da época, por que isso tudo foi engendrado, foi necessário? Porque eram cientistas que estavam fazendo exatamente isso. Então, eles tinham que, além de fazer os experimentos, trocar suas descobertas, para a partir daí começar a entender. É fato, é confirmado, é refutado, para daí tornar esse experimento dentro de um campo científico. certo? Então, espiritismo é ciência. E Delany nos confirma isso numa frase muito significativa de uma obra dele, que é pesquisa sobre mediunidade, uma obra grandona, assim, onde ele cita vários, vários, vários pesquisadores, várias pesquisas, enfim. E olha que fase interessante que ele, que ele nos fala. Ele diz que a maioria dos partidários do espiritismo só chegaram à convicção da existência de inteligências incorpóreas após haver estudado longamente os fenômenos, após ter vencido seus preconceitos e ter se persuadido experimentalmente de que a existência dos espíritos é uma realidade indiscutível. então vamos ponto a ponto aqui mais um pouquinho porque é muito importante essa frase. Então, a maioria dos partidários só chegaram à convicção. Essa é uma palavra chave da frase. Convicção. Então eles chegaram à convicção. Como que eles chegaram à convicção? Após ter estudado longamente, estudado como? Experimentalmente. e dessa forma, nesses experimentos, eles tentaram encaixar essas explicações no paradigma que eles viviam na ciência. Eram todos cientistas? Qual que é o paradigma que o cientista vive majoritariamente? Paradigma da matéria, o materialismo. Então eles tentaram explicar, porque é isso que um cientista faz. Ele está naquela caixa, ele faz o experimento, ele quer botar o experimento naquela caixa. É normal. Não é... Não tem nada demais nisso. é o que ele faz mesmo. Senão ele tem que ter alguma referência para fazer ciência. Então eles tentaram fazer isso. Só que aí eles tiveram problemas, eles não conseguiram. E aí o que eles fizeram? Eles se... Como é que é? Venceram seus preconceitos. Ou seja, eles tiveram que sair da caixa, inventar uma nova forma, inventar um novo paradigma. eu ouço até chutar, viu? Que... Foi por isso que Kardec mudou o nome dele. Porque ele realmente quis dizer para o ambiente em que ele vivia que ele era um cientista de um outro paradigma naquele momento. Que ele estava vivenciando e vivendo e criando uma revolução científica. Então ele abraçava esse novo... Ele estava nesse outro paradigma e abraçava esse novo paradigma. Então eles experimentaram, chegaram à convicção, criando um novo paradigma, criando um novo modelo. Muito bem. Até aqui, eu falei muito com vocês dessa segurança que o espiritismo que a gente pode ter, se assim desejarmos, de abraçarmos esse paradigma no nosso ambiente de vida 24 horas por dia. Sem precisar passar só algumas horas vivendo ele. E o que esse paradigma nos ajuda em relação à questão ambiental que é aquela problemática que eu falei no início da apresentação para a gente? O modelo do ser vivo. Esse é um dos contribuições. A gente entende hoje na biologia esse modelo do ser vivo muito dado pelo entendimento do organismo e também pela evolução do mesmo. Ou seja, no nosso, no pensar majoritário, olha o ato falho aqui no nosso, no pensar majoritário, a inteligência é dada pelo organismo. Ela surge posterior ao organismo. E no paradigma do espírito, não. Ela vem depois. O princípio inteligente antevém ao organismo. Então, essa é uma modificação que faz com que a gente entenda completamente que seja o fenômeno da vida. Isso, dentro de todas as teorias que seguem, modificam enormemente tudo isso. Uma outra questão é o modelo evolutivo. O modelo evolutivo hoje do paradigma da matéria é esse modelo da competição, da adaptação do mais apto, da sobrevivência do mais apto, da competição, já falei da competição, mas do estar forte, merecedor, de estar vivo, enfim, aquela coisa toda que gera a sociedade que a gente tem hoje profundamente competitiva, profundamente egoísta, porque então se eu estou vivo e se eu sobrevivo, eu sou merecedor e tenho que assim continuar. E isso tudo na questão ambiental, esse é um dos cernes da problemática ambiental que a gente vive e sente. Enquanto que no paradigma do espírito é um outro princípio de evolução. O princípio inteligente ele se dá, ele se expressa pelas leis naturais, algumas delas citadas, inclusive, na obra de Kardec, que são aquelas leis naturais morais, mas são leis naturais do princípio inteligente. e a partir delas que a evolução se dá, que a existência e desenvolvimento, quando eu digo desenvolvimento não é um crescimento, é a evolução natural daquele princípio, que é algo natural dele de se fazer. Então, aí nesse ponto, o entendimento das leis naturais traz muito a contribuir nas ciências ambientais, porque a gente lá é colocada igualmente, porque também não tem escala entre uma lei é mais relevante que outra, elas são naturalmente se entrelaçam e se convivem. Então, quando a gente vai fazer essa gestão ambiental e o entendimento de que seja a vida, de que sejam as formas de vida, dentro das leis naturais e morais, de sociedade, de trabalho, de igualdade, de liberdade, de amor, de evolução, a gente passa a entender a vida e os processos sociais e biológicos de uma forma completamente distinta. Igualdade e liberdade juntos. A gente coloca isso de igualdade e liberdade quando eu vou me relacionar com uma floresta ou quando eu vou pesquisar os seres de uma floresta, já é outro véu, outro viés do que a teoria da Viniana, por exemplo. Nada contra a Darwin, foi um salto maravilhoso e não é que ele está equivocado, não. Foi colocado na caixa, nessa caixa rígida que talvez não seja tudo o que há para se entender. Então, modelo evolutivo. Outra questão chave dentro da questão ambiental. A grande maioria dos teóricos, cientistas, dos práticos, é de que uma dúvida de que se há altruísmo na natureza. E se não há o altruísmo, então não há o valor da vida pela vida, e sim há o valor da minha vida. Se essa é a razão, então essa é a lógica da natureza, o que se pratica de legitimidade, de existências, de valorização de comportamentos, ele é outro do que se eu enxergar que há sim naturalmente uma existência altruísta na natureza. Então, essa noção de se há ou não altruísmo, que o paradigma do espírito, o paradigma do princípio inteligente traz, contribui também imensamente para as ciências ambientais, para o entendimento da prática, da nossa relação social, ambiental, econômica. Um outro aspecto muito parecido com isso, mas um pouco mais grandioso, é o amor como realidade. Hoje, se a gente é num departamento científico, ou num ambiente acadêmico, enfim, a gente fala essa palavra amor, é piada, não tem valor científico nenhum, o amor. E dentro de um conceito de que Maturana, esse mesmo biólogo que eu citei mais cedo, ele tem um conceito muito interessante de amor, porque não é um conceito mais religioso, digamos, é um conceito mais preciso, mais frio, eu diria até, que acho que ajuda até o ambiente científico que ele tem essas questões de preconceito que é natural, porque vem da origem desse movimento todo. Então, ele nos diz que o amor é a plena aceitação de tudo o que há. Então, ao plenamente aceitar tudo o que há, todos os processos, todas as existências, todas as formas de vida, todas as inter-relações, eu estou amando. chegar na plenitude é um processo individual, mas para aceitar, eu tenho que conhecer, e para conhecer, eu tenho que estudar. O que o cientista faz? Ele estuda e ele conhece. Então, seria natural, desejável, inclusive uma medida científica, o cientista cada vez mais se tornar uma pessoa amorosa. até porque a gente sabe que é uma lei natural. A ampliação da noção de que seja a vida, a ampliação da consciência que a gente chama de evolução, é uma lei natural. Então, dentro do princípio do espírita, dentro do paradigma do princípio espiritual, o amor é uma medida científica. Poderia entrar no ambiente experimental cientista, poderia estar nos congressos científicos, essa medida de que um cientista amoroso, ele poderia ser reconhecido como um cientista mais bem realizado do que um outro. Tem lógica isso para vocês? Então, é um conceito que a gente, se a gente ficar no paradigma da matéria, a gente não vai chegar até ele. então, a cosmovisão espiritista, todos esses experimentos que trazem esses compêndios teóricos do espiritismo, são realmente muito valiosos para a questão ambiental e com certeza para outros campos científicos também. E um outro conceito também valioso é uma noção da família universal, da teia da vida cósmica. Nos ambientes ecológicos, a gente começa a entender a teia da vida da terra, as relações que a gente tem com tudo o que há. Então, se eu mexo numa teia de aranha, quando a gente mexe um fiozinho, a gente está mexendo a teia toda. Não é assim? Então, esse conceito da teia da vida, ela está um pouco mais, nossa, agora berrei aqui no microfone, ela está um pouco mais penetrando na nossa sociedade, essa inter-relação. Só que, e se, e teoricamente pelo espiritismo, a gente chega a essa conclusão, e se essa teia da vida for muito maior do que a teia da vida terrena? Se ela for cósmica, se ela for galáctica, se ela for universal? Então, o entendimento de que a inteligência antevém o organismo, ou seja, inteligências sempre existiram, nem que eu pegue desde o Big Bang, que a partir dali as inteligências estão desenvolvendo, nem que esse seja o meu marco, que não seja, eu não queira a partir da eternidade, nada disso. Inteligências desenvolveram-se e criaram, e profundamente cresceram e ampliaram e têm uma consciência imensa em relação que seja a vida, seus processos, suas leis. Então, é o que a gente chama de sábios, sapientíssimos, que na linguagem espírita chama-se de arcanjo. Então, existem essas inteligências profundamente sábias que atuam, não estão paradas, estão atuando, estão agindo e estão se relacionando, porque se tudo se relaciona, elas estão se relacionando com a gente. Então, essa noção de que nós, humanos, terráqueos, dentro das nossas existências, não estamos isolados, soltos, abandonados, o que quer que seja que a gente queira imaginar, dentro do conceito que hoje majoritariamente é colocado, se a gente entender que há um encadeamento de inteligências, que eu estou chamando aqui de família cósmica, universal, a noção de existência nossa, ela suaviza muito mais, ela toma uma proporção menos dramática, menos dolorida, menos trágica. Eu não posso dizer exatamente o que esse conceito vai trazer, mas, a priori, a gente imagina que se suavize muito a noção de que não estamos sós, aquele velho, pela frase, jargão, não estamos sós. mas isso, seriamente falando, com certeza tem um rebatimento social, macro, no planeta todo, que provavelmente vai dar um outro comportamento, uma outra forma de existência para todos nós. Algumas outras contribuições pontuais também que a gente entendeu que o paradigma do espírito traz para o entendimento da questão ambiental. o próprio nome crise. O nome crise não está dentro do paradigma do espírito, porque crise é um grande ups, é um acaso. Eu tentei alguma coisa, não deu certo, deu crise, deu erro, deu problema. Não que tentativas e erros não aconteçam, não é isso. É que a crise é um erro sistêmico, longo, alongado. e a crise ela traz medo e tomadas de decisões no medo raramente são sábias. Então, essa palavra crise gera um conceito, uma atmosfera na nossa sociedade, às vezes não tão benéfica. E sim, em vez de crise, a gente é denominar de chamado. Um chamado da natureza, um chamado ambiental, enfim. Quando alguém chama a gente, o que a gente faz? Olha e dá atenção. Então, a atenção nos chama à responsabilidade. Então, em vez de medo, a gente passa a ter responsabilidade. É um estar diferente. outro conceito, que está até na nossa constituição, recursos ambientais. O recurso ambiental cabe muito bem na teoria da evolução, onde o mais apto sobrevive, então, se eu sou mais apto, eu tenho o direito de utilizar daquilo, porque há uma hierarquia de existência. No princípio inteligente não há hierarquia. Pode até chocar um pouco a gente, mas para a evolução do princípio inteligente, para a tomada de consciência, que é o que se faz ao longo da existência natural do princípio inteligente a se individualizar e depois ampliar a sua consciência, tudo tem o mesmo valor. tudo faz parte do seu processo. Não dá para ter hierarquia. Uma árvore é menos importante que um humano. Não. Para a lógica do princípio inteligente, não. É tudo igual. O que ele tem são papéis diferentes, mas hierarquia não há. Então, se não há hierarquia, eu não posso chamar de recurso, porque é um convivere. Na verdade, as hipóteses é um outro estágio, é um outro papel. não recurso. Então, a gente pode denominar o nome que der. Foi um chute aqui que eu dei de chamar de bens da terra. Foi uma proposta de bens da terra. E quando eu me relaciono com todas as demais formas ambientais, terrenas, como bens, como a minha existência, como a existência dos meus, que a gente ainda tem essa coisa de mim e meu, a relação começa a ser diferente. A orientação de relação começa a ser diferente. Então, tudo isso, o paradigma do espírito traz para a gente. Dois conceitos agora também que estão no cerne da crise ambiental, que é trabalho e consumo. E aqui a gente colocou necessário, porque é a palavra que é usada, mas eu consumo porque aquilo não é necessário. Então, o consumo está muito ligado ao necessário. e no compêndio kardeciano dos experimentos resultados dos experimentos científicos, tanto trabalho como necessário está muito ligado à utilidade. Trabalho é toda atividade útil, necessário é tudo aquilo que é útil. E útil, o que é útil? É útil é aquele que está de acordo com as leis naturais. Então, e aí a gente começa a balizar as nossas escolhas profissionais, as nossas atividades profissionais, o nosso volume de atividades profissionais, o nosso volume de consumo por um outro paradigma, o paradigma do princípio inteligente evoluindo, ampliando a sua noção de existência, as suas possibilidades existenciais e de realização. nesse contexto, será que um diretor, presidente de uma multinacional é mais útil ou menos útil do que uma orquestra sinfônica para o desenvolvimento do princípio inteligente? O que a nossa sociedade os valoriza mais? o presidente, o diretor-presidente, isso aí eu não tenho dúvida. Então, esses valores todos passam a ser questionados. Será que um foguete e um violino é tão discrepante assim a sua utilidade para o desenvolvimento do princípio inteligente, para a realização do princípio inteligente? Então, vai começando a mudar os nossos paradigmas pessoais, as nossas visões de mundo. E aí, aplicações práticas que a gente coloca na obra é dada a importância desse paradigma científico, que é o paradigma do princípio inteligente, do paradigma do espírito, há que se ter um processo educativo para se fazer, se compreender e criar esse paradigma dentro das instâncias acadêmicas universais. Então, a gente propõe um processo educativo que abrace essa ciência. E outra ação prática, Kardec nos fala que a crise ambiental é uma consequência dos males sociais. Se os males sociais estão no egoísmo, como está amplamente falado nas obras dos resultados das pesquisas científicas, no ambiente ambiental, a gente tem muitas convenções. Então, convenção de clima, convenção de biodiversidade, convenção dos povos da floresta, é praxe em temas universais fazer-se convenções. Só que a gente nunca pensou na convenção pelo altruísmo, a convenção de combate ao egoísmo, o que quer que seja. Essa análise mais crítica do estar na sociedade dentro de outras possibilidades de conceituações de o que é a vida, de o que é ser humano, do que é comportamento humano. Isso raramente é questionado, é questionado muito em ambientes minoritários, mas esse paradigma com certeza dá essa necessidade, essa possibilidade de uma convenção pelo altruísmo ou de combate ao egoísmo. qual é a grande conclusão, na verdade, tirando esses pontos todos que a gente falou até aqui, qual foi a grande conclusão que a gente chega então com esses estudos todos e com essa realização desse trabalho? Por incrível que pareça, não foi nenhuma grande teoria, mas foi aquilo que eu falei um pouco antes, que é o conceito do amor, é a capacidade de amar. Então, a partir desses estudos todos, dessas correlações que o paradigma do espírito nos possibilita, a aquisição do amor, o estar no amor, o sentir o amor foi quase que inevitável. e dá para entender até no desenvolvimento do trabalho e do estudo que eu comecei mais mais fria, mais crítica. E o que eu me tornei no final foi esse ser que tenta, pelo menos, porque a gente todo mundo está no processo, que tenta estar na plena aceitação de tudo o que há. Não é permissividade, permissividade não tem nada a ver com aceitação de tudo o que há, mas é essa essa suavidade, essa tranquilidade de estar na vida, de respeito, enfim, o amor mesmo. E aqui a gente deixa essa frase, que acho que dá tempo de ler, mas é mais para concluir mesmo, foi muito baseada na frase de Livros dos Espírios, que tudo se encadeia na natureza, do ato ao maior canjo, aquela frase de Kardec, que na obra ficou assim, então. Somos as energias formadoras das nebulosas, os átomos, constituinte dos mundos, as bactérias, construtoras dos solos e de gases amigáveis à expansão da vida. Somos as algas habitando os mares e controlando a atmosfera. Somos as árvores vivenciando o instinto da busca de alimento, aprendendo a amar para oferecer gases, sombra e frutos. Somos os lobos, aprendendo a sobrevivência e o cuidado social. Somos os cães, que se deixam adestrar para servir de companhia. Somos o bruto quebrando pedras e se sujando em sangue para aprender a pensar e a ter consciência. Somos o espírito que sente a morte para aprender que sua existência é mais que a carne e que o cobre. Somos o ambicioso que não enxerga muito mais que a si mesmo e que de tudo se utiliza para se satisfazer. Somos o santo que pratica o bem sem desejar nada em troca, mesmo que isso lhe sacrifique a vida corpórea. Somos o espírito de luz que guia humanidades. Somos as criaturas vivendo da e na inteligência suprema. Somos dela, somos nela. Somos unos, somos. Por isso, nosso amor é natural e possível. Gratidão pela atenção. Aplausos 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 Aplausos